Vamos agora ao Goiás, que apresentou o atacante Maranhão. Mais um reforço apresentado pelo Goiás esta semana. Atacante Maranhão. Chegou do Fluminense bem prestigiado. Vai jogar pelo lado esquerdo, uma reivindicação antiga do técnico Hélio dos Anjos. No começo da minha carreira no Bahia, quando eu subi da base, eu joguei lateral algumas vezes com o Joel Santana. E eu tenho um pouco de noção ali na lateral, porque eu já vi jogando um pouquinho no Bahia. No Atlético Paranaense também eu joguei um pouco com o Mancini. Mas minha briga mesmo vai ser no ataque. Eu vim ali para poder ajudar no ataque. Minha característica é sempre dentro. E eu me sinto bem no ataque. Maranhão quer esquecer a temporada passada. Quando foi pouco aproveitado. 2017 não foi um ano bom. E no Fluminense, quando eu cheguei em 2016, eu tive até uma sequência de 3, 4 jogos. Eu achei que eu fui bem, mas... Não sei o que aconteceu, que às vezes o time é igual ao Fluminense, às vezes acontecem algumas coisas que a gente não entende. E no Goiás, eu espero ter essa sequência que eu não tive no Fluminense. Eu espero ajudar o Goiás a subir e mostrar meu talento. Boa sorte, Maranhão, jogando pela equipe do Goiás nessa temporada.